O que é essa violência, Piccolo? Vamos lá, vamos lá. Apoio. Defende! Estou usando a defesa errada, cara. Quebrou. Quebrou. Boop, 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 boop. Oi, Jenova. Caraca, não está deixando usar o golpe, cara. É hora de... Vamos lá, hein. Embrazando! É, eu tive que usar a passou aqui, cara. Vou sair da água. Quebrou. Quebrou minha defesa. Acorda, arrombado! Rodou, hein. Ah! Ah! Ufa! Demorou, hein? Visceral stream! Da... da Hajiugi, putz, cara. Da Kamehameharias. E aí, Visceral, como é que você está, meu querido? Seja bem-vindo. Cara, vi seu vídeo hoje, muito massa cara. Ficou muito legal. E o cenário ficou show de bola. Parabéns. Aqueles três quadros que estão pendurados atrás, eu vi que tem um Gandalf. E os outros dois são o quê? Ele está lutando... Não pode ser. Ele está lutando equilibrado com o Frieza. Não é equilibrado, é pau a pau. Cadê? Cadê o localizador? Ele está lutando equilibrado com o Frieza. Não, cara. Ele está lutando pau a pau com o Frieza. É, agora vai vir a mentirada, quer ver? Acabou. O Frieza tem três verdadeiros poderes. Ah, o Walking Dead e Eisenberg. Muito bom. Uh, tirou a cabo. Agora eu vi. Tirou a capa, meu irmão. Mas porque agora... Eita. Ah, ele vai... Se ele for fazer uma outra transformação... Aí eu dou o valor para o Piccolo. Ele conseguiu fazer com que o Frieza se transformasse de novo. Ah, beleza. Ela está no trampo, né? Beleza. Vai lá, pé. Cara, essas paradas de transformação é uma mamata. Duas mamatas de Dragon Ball. Transformação e fusão. Pelo amor de Deus. Aqui você pode... Você só pode estar brincando. Pode ser traduzido também como... É o que, macho? Dá no mesmo. Precisa. Que coisa... Tê-tê. 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 Regorgizem-se Isso aqui é muito eloquente Agora ele vai virar o Xenomorph Aí o Piccolo, cadê a humildade? Espere! Você ainda não vai virar o Xenomorph Mais que isso, eu vou te matar Agora, eu vou te matar Preciso que você me deixe à beira da morte Olha a loucura do Dragon Ball, eu adoro isso É o K-Macho De novo, outro é o K-Macho, tá vendo? Nossa senhora, isso é muito feio, brother É o Xenomorph que eu falei Cara, é muito feio, bicho Obrigado, né? Vamos lá para a segunda temporada Ba... Ba... Ok Ok Oi Caraca, o golpe não está entrando, velho Caraca, ele está muito forte Ih, lascou Aí é Dragon Ball... Opa, isso é Cavalador Zodíaco, hein? Rapaz, o golpe que eu estava usando não entrou Vamos nesse agora Uhul Tomou Boa, garoto Não entra Ups Esse está punk, velho Caraca, velho Não dá para combater ele direto Com porrada Ele está muito poderoso Marreta Bionic Não, 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 errei Eu acabei de falar que o que não era para fazer Eu fiz Oh, dá para pistolar, hein? Oh, dá para pistolar, hein? Ah, que é isso, produção Não, 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 não Não, ainda não, né? Uhul Nice Ah, porra, merece um S aí, hein? Na moral Esse mereceu S O cara está fodido, Pico Porra, mas estava punk mesmo, velho Ele, todo o golpe, corpo a corpo, ele estava travando, velho Muito bom Porra, o jogo está ficando bom, hein? Está melhorando O jogo está ficando muito bom O jogo está ficando muito bom, na verdade Ele está... À medida que o jogo vai ficando mais difícil Você vai pegando o jeito da... De como combater os inimigos Você começa a enxergar a estratégia dos combates Claro, né? Tipo, com a visão além do alcance Porque é uma loucura da porra É luz pra caralho Esse jogo, inclusive, para quem tem Falta sensibilidade Sem condições Caraca, velho O Vegeta é maluco, velho Ele quer que o guririnho quase... Vamos lá, velho Por que a regra funciona pra você, mas não funciona pra ele? Arrubado Eu não gosto de Vegeta, velho Eu gostava dele na época do desenho Mas relembrando aqui as cagadas que ele faz Eu estou odiando esse personagem Não é aquele... Aquele ódio, porra, que vilão maneiro Você vai gostar tipo o Coringa Não, não estou gostando mesmo, sacou? Porra, bicho chato Engraçado, ele mudou a forma Ele mudou a forma pra forma do Shinomorfo E o rabo não cresceu Pô, ele vai se transformar antes Pô, aí... Faltou humildade, irmão Ele vai se transformar agora? Pra última forma? Faltou humildade Só que a última forma do Freeze é o design legal pra caramba Por outro lado Ah, pegadinha do malandro Gostei Boa Boa, Dende Dende é healer do grupo, mas tá roubado esse healer aí, viu? Devejeita Dende Eu sei que eu tenho certeza, mas agora eu não tenho nada de ver com o Begêta. Mas... Faça isso. Eu não vou matar a Frieza agora. O que foi? A Frieza? O que foi? 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 Cheio de regra. Agora tem a regra que o saiyajin fica mais forte toda vez que volta à vida. Depois sobrevive a um combate. Beleza. Aí tá fácil, aí... De novo! Tipo, aí manda ele morrer de novo pra voltar de novo, vai dar mais forte ainda, sacou? Então, irmão. Deixa eu te falar. Aí, a cauda cresceu. Esse design é legal. Esse design do Frieza é legal pra caramba, brother. É legal pra caramba. O que é aquele... O que é o que é o que é o Frieza? Ele se tornou... Ele se tornou... Ele se tornou... Ele foi tirada, e... Ele se tornou... Ele se tornou... Ele foi o que for de forma, mesmo assim, e o que foi que o exemplo do Frieza foi. Ele foi sempre, porém, Ele sempre foi lido. Ele foi por isso, e dê-me a de sua vida. Não me desculpasse. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe de vocês. Você não pode morrer, não se lembre Ou não se lembre, não se esqueça Que ele não pode morrer Ih, rapaz O Vegeta vai ficar todo cagado Matou o Dendê Agora não pode mais curar Caraca, eu nem lembrava que o Dendê morria É, mandou bem A primeira vez que você tem que fazer é derrotar o Healer E aí Healer dá wipe Matou o Healer, é wipe certo Quem nunca jogou o WoW Ah, de novo E o Healer cai, irmão O resto da parte inteira cai Será que vai dar tempo de eu melhorar, galera? O que é que tá ligado? Então foi um heldado, né? Você diz que professa que todo mundo tem que ver com muito terror Nasão que seu pobreza Novecent As caras Eu sou o Friza, mas eu não vou fazer isso. Pra gente saber onde é que fica Deixa eu salvar esse jogo aqui O jogo tá falando o que aqui agora? Prepare-se para o último combate Do... Do episódio Deixa eu fazer o seguinte, eu vou salvar Logo abaixo desse aqui, ó Gohan Save 5 Vamos fazer, vamos reorganizar Eu vou salvar, é não, deixa quieto Vou baixar, vou salvar aqui embaixo Esse 9 Gohan Esse daqui Os 5 e os 6 São salvamentos anti-bugs Então Vegeta 31 Então vamos lá Grupo Vegeta Vamos ver Tem como melhorar? Tem como melhorar Ela aqui tá tudo ok A gente já jogou com o Vegeta alguma vez? A gente jogou no começo do capítulo, né? Beleza Ah, o Vegeta é legal Ah, onda de Ki rápida Ah, rajada de energia consecutiva Galek Ho Nível 2 Esmagamento corporal Pré-requisito eu não tenho Ah, esse aqui Que é o martelo meteórico E aí Logo em seguida Vem o Esmagamento corporal Beleza Aí aqui é por técnica Só tem uma por técnica? É Só tem uma magia por técnica Pra gente evoluir Então Vamos atrás disso Primeiro Caraca, meu irmão O Ki do Vegeta Embaçada Um cruz credo, velho Tem umas naves aqui Pra gente destruir Lugar de treino Personagem Vegeta Vamos ver aqui a paleta Rajada de energia consecutiva Galek Ho Esmagamento Onda de Ki rápida A gente pode trocar Isso aqui Por um Esmagamento corporal Já tá lá Martelo, né? Que já tá nível 2 E aí Dois Dois super ataques De corpo a corpo E dois de longa distância Beleza E conhecimento É isso aqui Que eu não tô me ligando Vai Conhecimento obtido Eu acho que isso aqui Será que isso aqui É A habilidade de conhecimento Eu queria saber Como é que faz pra ali É passiva isso aqui? Eu acho que é passiva Não sei Vamos lá Mais alguma coisa Vamos dar uma olhada Nos itens A gente tem Bebida G5 E super cura Deixa eu botar essa porra Lá no Nossa Eu xinguei Não foi agora? Ficon Passivo por nível Beleza Então é isso mesmo Valeu, cara Era o que eu suspeitava Que era passiva mesmo A gente tem que treinar O Vegeta agora Então Arrolar umas porradinhas De leve Vixe otário, velho Desmagamento corporal Só pra lembrar qual é Calma Que bonito O cara aguentou meu golpe Beleza Cadê a nave? Eu acho Que vale agora A gente ir atrás De algumas Pescar Pra gente fazer Alguns alimentos Cara Porque O cara vai inchar Olá Amigos Caraca Essa foi muito massa Será que o Vegeta pesca? Cara Vai ser muito engraçado Ver o Vegeta Botando um Um rabo No Um plug anal De cauda de macaco Pra poder fazer a pescaria Vamos lá Ah, eu quero ver muito isso Eu quero muito ver isso Ah, ele usa uma vara de pescar Ele não é ridículo Que nem Goku e Gohan Agora é meu irmão É uma preparação Um pouco mais A gente vai enfrentar O Freeza Né, cara Não tá com cara De que vai ser fácil Então Não, não vou demorar muito não Porque eu quero terminar hoje Ainda Essa parte do jogo Então eu vou pescar mais um peixe Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma comida Deixar preparadinho, né Incrível Galera, muito obrigado A todo mundo que tá me acompanhando A live Tá bem bacana Se você tá assistindo Não é seguidor ainda do canal Por favor Clica no coraçãozinho Siga meus bons A gente faz live aqui Todos os dias Aqui no Twitch Então Pô, cara Chega mais aí Fica à vontade Hoje vai ter mais live Tá Só pra deixar claro aí Então Sabadão Sabadão sertanejo Então a galera que tá chegando E nós estamos com a meta aí A gente tá quase lá no Nos 500 seguidores Então Por favor Me dêem essa moralzinha Segue nós E é isso aí Valeu Mais uma vez Muito obrigado Todo mundo que tá chegando E vamos nessa Até mais ou menos aqui Agora eu quero vir pra cá Tá Opa Peraí 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 Calma 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 Deixa eu pegar esse aqui Mais alguma coisa Calma Valeu Cara O jogo ficou bom de uma hora pra outra Velho Ele tava meiro Tava bem meiro Mas Agora tá muito legal Talvez porque eu tenha deixado de lado a sidequests E por eu tá Me adaptando melhor A estratégia de combate do jogo Mas eu quero focar primeiro no alimento Como eu peguei bastante coisa de peixe Bastante vai Algumas coisas Carne Peixe Peixe cozido Não tenho Cara Desculpa Não tem que pescar muito Peraí Vou fazer um prato Deixa eu ver Com o resto aqui Bolinho de arroz Nada Arroz e Galinha caipira Deixa eu ver O que é que vende aqui Galinha caipira vende Arroz Vou comprar Cinco itens de cada Arroz branco puro Caro Mas eu tenho dinheiro Porque eu sou rico Então Dane-se Trigo Trigo coisado Leite Ovo Pasta de feijão Tofu Tofives Olha a rima Cenoura Não Cenoura eu tenho Peraí Ovo também eu tenho Cara Eu não preciso Comprar ovo Tá louco Isso aqui Também eu não preciso Cebola Pronto Beleza Deixa eu comprar Aqui logo G Vou botar mais cinco Aqui Da bebida G Vai fechar dez E comprar Fechou Sobrou dois mil mangos E aqui a gente vai Examinar Fazer prato Beleza Não dá pra fazer nada Com carne Porque lá no bem Não vendia carne Não dá pra fazer nada Com peixe Dá pra fazer um ramen Rama de dinossauro Também dá pra fazer Mais sete por cento de ki Mais setenta e cinco Pontos de vida Mais um de tacoupo a corpo Parará 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 Caixinha de fósforo Beleza Vamos nessa Faz um desse Aqui não faz Mais nada Dá pra fazer um bolinho De gergelim Aqui dá pra fazer Bastante coisa Ainda Arroz Crocante Opa Fez dois Beleza E GG Não dá pra fazer mais nada Acabou os ingredientes Massa Então Vedita Eu não sei se eu dou Esse alimento Pro Vedita Comer Agora é voltar Pra missão Agora eu tenho que Falar com o pessoal Vá até Gohan E os demais E em frente Freeza Então não é só Chegar lá Eu tenho que Falar com os coleguinhas Caraca Que bonito Brother Tinha reparado Vou desmarcar Aqui só no mapa Pra não ficar E é isso aí Irmão Vamos lá Vamos encerrar As atividades aqui Com Freeza Vai demorar Bom Essa luta aqui Demora um mês No desenho original Quem assistiu No Cartoon Network Sabe o que Há 20 anos atrás Sabe do que eu tô falando Há 20 anos atrás Põe o que Abaixo! Abaixo! Eu nem vi matando 3 na verdade. Beleza. Ah, tá bom. Cuts. Vamos lá. Item. Prato. Assado com osso. Peixe grelhado. Não sei que horas foi que eu peguei isso aqui. Deseja mesmo comer uma refeição? Sim. Um peixe grelhado. Arroz frito cocrante. Muito bom. Deixa eu ver. Mega massa. Mais experiência? Ok. Qualquer coisa. Beleza. Beleza. Ah, não sei se eu dou mais coisa para ele. Aqui tem um alimento nível 2. Gelatina também nível 2. Vou dar essa carne aqui. Eu não sei porque eu não sei se eu vou poder fazer isso com o Goku também, tá ligado? Eu não sei se eu quero... O peixe eu já dei, né? Caraca, tá vários... Vários bônus. E aí, gente? Não? 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 Olha o Dendê falecido. Coitado, Dendê. Vamos salvar o jogo? Antes desse combate derradeiro? Vamos lá. Sistema. Salvar. Ah, pode ser aqui, né? Salamento concluído. É agora. O que o Cusso tá no meio da... O que o Cusso tá no meio da... Eu não sei se eu não tem visto, mas... Você pode ver as coisas. Você está na sua vida, né? Begita, Begita. Ou seja, a cabeça de medo que você tenha se preocupado. Agora, eu estou falando assim. O que está aqui é o que eu estou com medo. Super Saiyajinda! A Jin da Super Saia A Saia da Jin da Super Sei lá Vamos nessa Acabou o episódio? Começou Começando o episódio Eu acho que ainda vai ter o lance do Goku voltar, né?